O total de dívidas do governo federal com a administração de Londrina. Aquele governo federal que pega a maior parte dos impostos, o total de dívidas revelado pelo prefeito Alexandre Quireff não prejudica apenas as obras pela cidade que estão paradas, não. Pelo menos duas secretarias aguardam a regularização do repasse para dar andamento aos projetos. Uma delas é a educação, que se vira com carteiras velhas e com problemas no transporte de alunos. Os ônibus são novos e adaptados para levar até oito cadeirantes cada. Os cinco deveriam ser usados para o transporte de alunos da rede municipal, mas todos estão parados neste pátio da prefeitura desde o início do ano porque ainda não foram quitados. É que o governo federal ainda não repassou os 750 mil reais firmados em um contrato em novembro do ano passado para esta finalidade. A gente não tem uma justificativa por escrito ou formal. A resposta que vem é que não há previsão. A Secretaria Municipal de Educação de Londrina está esperando também mais de meio milhão de reais da União para pagar as mais de 4.500 carteiras que as 113 escolas municipais de Londrina já deveriam ter recebido. Contrato de agosto de 2014, que também não foi respeitado. As dívidas do governo federal vêm crescendo também no caixa da Secretaria Municipal de Assistência Social. Estima-se que apenas esta secretaria deveria ter recebido em 2015 quase 2 milhões de reais, o que não aconteceu. Para que alguns serviços de atendimento à população não fossem interrompidos, a alternativa foi utilizar recursos do Caixa da Prefeitura de Londrina. São 10 CRAS que nós atendemos a população, que procura as unidades. Todos os CREAS, que são serviços que atendem pessoas que vivem em violação de direitos. Atendimento de crianças em situação de violência. Atendimento de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas. Atendimento de população em situação de rua. Atendimento de idosos em situação de risco. E pessoas com deficiência. Neste ano, 38 novos servidores da assistência social foram contratados e o pagamento deles estava previsto no orçamento da Secretaria de 2015 que foi aprovado em 4 milhões e 300 mil reais. Um trabalho destinado a milhares de pessoas. Só em situação de rua 300, cada CRAS referencia aproximadamente 5 mil famílias. Nós cobrimos todo o território. Na base de cadastro único, nós temos quase 150 mil pessoas. Então a Secretaria, ela faz, que são pessoas de baixa renda, famílias de baixa renda, a Secretaria, ela tem um alcance de atendimento muito grande. A situação não é exclusividade destas secretarias e menos ainda de Londrina. Enquanto isso, o tempo não perdoa os equipamentos e os servidores municipais tentam aumentar os prazos. No caso desse da carteira, nós já solicitamos uma prorrogação de prazo de vigência porque ele, na verdade, já está com o seu prazo expirando. Então nós já solicitamos à Procuradoria o prazo de prorrogação para que a gente possa concluir o processo. Só que eu não posso concluir sem o recurso para poder quitar a despesa. Lembrando que no levantamento geral, o montante federal que ainda não foi liberado para Londrina é de 23 milhões de reais.